Agora eu acho que esse aqui já está com menos Obrigado 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 Vai lá junto Vai junto Ae Não Não Vai 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 de novo Não Oi Vai lá Vai lá Vai lá Vai E 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